Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Hoje é dia 28 de fevereiro de 2024, estamos numa quarta-feira, dia de quarta-feira profética Bom dia meu amor Bom dia meu amor, bom dia meu pastor, bom dia família Pão da Vida, ovelhinha dos nossos corações Que o nosso dia seja abençoado com esse Deus maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós Nós agradecemos primeiramente a Deus por você já ter aberto sua casa para receber essa poção Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos dê a direção nesse início de dia e o término de dia Deus abençoe a todos em nome de Jesus Muito bem queridos, nós vamos iniciar com a palavra de Deus e depois vamos fazer junto com vocês Eu e a pastora Joa Sanete, a oração, a oração da manhã para abençoar o seu dia E nós queremos se cumprimentar com carinho, pedir a você que se inscreva aqui no canal Dê o seu like, compartilhe com pelo menos 10 pessoas Faça com que esta palavra e esta oração chegue ao maior número de pessoas possíveis Hoje nós vamos falar como fazer para não perder a sua bênção Irmãos, tudo na vida tem uma razão de ser Verdade E a razão de ser abençoado é agradar a Deus É ser obediente e especialmente não entristecer o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus A palavra de Deus diz, Hebreus capítulo 10, versículo 38 O meu justo viverá da fé E se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele A dúvida faz parte da vida do ser humano porque a vida está cheia de incertezas Isso é verdade Mas apesar de todas as circunstâncias, devemos ter fé em Deus e nunca duvidar do seu amor por nós Muitas vezes a dúvida causa medo e o medo pode nos paralisar Por isso a dúvida é uma inimiga que nos impede de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós E por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Porque temos que crer e não duvidar Crer que Deus é poderoso e tem o poder para fazer E que se agrada de fazer por cada um de nós Vamos ver algumas mensagens de Deus para nossas vidas Evangelho de João capítulo 14, versículo 1 Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus, creiam também em Ele Amor, você vê que nessa palavra Jesus Cristo estava dizendo assim Olha, não se preocupe, não se perturbe Creia em Deus e em mim Ele estava dizendo, creia que Deus tem o poder para resolver o seu problema Aleluia Crer em Deus é descansar No meio de uma grande tempestade, de um grande vendaval Mateus capítulo 21, versículo 21 Jesus respondeu Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem Poderão fazer não somente o que foi feito, a figueira Mas também dizer a este monte Levanta-se, atire-se no mar e assim será feito Meu Deus Aleluia Os discípulos ficaram tremendamente admirados porque Jesus amaldiçoou a figueira E ela secou na hora E Ele disse, se vocês tiverem fé, farão coisas maiores do que essa Aleluia Olha aqui, Evangelho de João no capítulo 20, versículo 27 Olha que coisa E Jesus disse a Tomé Coloca o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão e coloque-o no meu lado Pare de duvidar e creia E você veja que Tomé foi um discípulo de Jesus Cristo Andou com Jesus Viu os milagres que Jesus operou Viu Jesus dizendo que era necessário Ele passar pela morte de cruz E que ao terceiro dia Ele ressuscitaria E todas aquelas palavras que foram ditas por Jesus foram esquecidas por Ele, amor Quando os discípulos disseram O Mestre ressuscitou Ele está vivo, nós o vimos Ele disse, eu não creio Não acredite que Ele esteja vivo Só acredite se colocar o dedo nas chagas dEle Aleluia E Jesus volta e diz para ele Coloca aqui Tomé Aqui, onde os pregos romano entraram Coloca aqui onde a espada romano entrou Quando Ele, Ele colocou Só que Ele disse Senhor Meu Deus Deus meu, arrependido E Jesus disse a ele Tomé Você creu porque viu Felizes serão os que crerão sem ver Aleluia Veja aqui uma palavra para você que está aí agora Nos assistindo às vezes com o coração tão cheio de dúvidas Muitas pessoas ficam preocupadas Porque tem projetos, tem planos e não vê acontecer Aleluia Por que meus projetos não estão dando certo? Veja o que Deus fala em Jeremias 29,11 Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Desde o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano Aleluia Deus está dizendo eu tenho planos para você Aleluia Mas não é plano para você sofrer Não é plano para causar dor, causar dano Porque muitas vezes eu projeto A pastora projeta, vocês projetam Mas na hora que se realiza Termina por machucar alguém Causar inveja, causar uma série de coisas Mas ele está dizendo planos de dar a vocês esperança E um futuro melhor Aleluia Para você ver o que Deus tem para nós Que cremos nele E sabemos da sua bondade para com todos nós Veja o que Jesus falou para aqueles que andavam perturbados Lucas 24,38 Eles lhe disse Porque vocês estão perturbados E porque se levantam dúvidas no coração de vocês As dúvidas estavam causando perturbação Quando a pessoa duvida do poder de Deus Da bondade de Deus Da maneira maravilhosa dele agir e realizar Fica com o coração perturbado O que nos traz a paz É a certeza do agir de Deus em nossas vidas Aleluia E olha Faça tudo para não duvidar do poder de Deus Tiago, irmão de Jesus Cristo Falou isso aqui, olha Em Tiago 1,6 Peça, porém, com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar Levada e agitada pelo vento Estava dizendo Qualquer vento vem e leva É como uma folha seca jogada ao chão Quem duvida É aquele crente que Ele creu agora Mas daqui a duas horas Ou menos do que isso Já está duvidando Será que Deus vai mesmo? Será que Deus vai me atender? Fizeram isso no deserto E Deus ficou muito triste Não faça o coração de Deus se entristecer Diga a Deus A minha fé é pequena Mas eu creio Eu creio, Pai Porque eu sei que o Senhor Tem poder para fazer Eu creio, Pai Que o Senhor vai fazer Não porque eu mereça Mas o Senhor vai fazer Porque o Senhor é fiel Para cumprir com as Suas promessas Veja Hebreus, capítulo 11, versículo 6 Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que eu busco Você veja que a palavra está dizendo Que ele recompensa os que buscam ele E creem nele O que é recompensa? É um presente dado Por algo que você fez E Deus está dizendo Eu recompenso você pela sua fé Olha, crer em Deus É algo tão maravilhoso Que lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8 Jesus diz assim Eu conheço as Tuas obras Aleluia E sei que você na sua pouca força Aleluia Não negou meu nome Nem a minha palavra Glória a Deus Por isso coloco diante de Ti Uma porta aberta Que ninguém a pode fechar Aleluia Olha a recompensa Porque eu conheço E sei que você mesmo sofrendo Chorando Mesmo fraquinho Você acreditou em mim E por isso eu coloco Essa porta aberta diante de você Veja o que Jesus falou Em Marcos 11, 23 Eu asseguro que Se alguém disser a este monte Levanta-se Atira-se no ar E não duvidar Não duvidar Em seu coração Mais crer Que acontecerá o que diz Assim lhe será feito Você veja que é a afirmação de Jesus Para quem tem fé Se alguém crer em seu coração Ele está dizendo assim O que crer vê acontecer Aleluia Provérbios capítulo 3 Versículos de 5 a 8 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos Ele endireitará as suas veredas Não seja sábio Não seja sábio aos seus próprios olhos Teima o Senhor E evite o mal Isso dará a você Saúde ao corpo E vigor aos ossos Aleluia Olha que maravilha Olha as recompensas De quem crê Mas teve um pai Que pediu a Jesus Que ajudasse a ele Na pouca fé que ele tinha Marcos 9, 24 Aleluia Imediatamente o pai do menino exclamou Creio Ajuda-me A vencer a minha incredulidade Isso aqui foi porque Os discípulos Tentaram curar o pai desse O filho desse homem E não conseguiram Aí quando ele chegou em Jesus Ele estava dizendo Me ajude a acreditar Que ele pode ser curado Aleluia Aumenta a minha fé E Jesus curou o menino E os discípulos depois Disseram Por que o Senhor curou ele E nós não? Jesus disse Porque tem casta de demônios Que só sai no poder Do jejum e da oração Aleluia Ou seja O crente que jejuma O crente que ora Há poder nas orações dele Há poder naquilo Que ele determina Em nome de Jesus Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Ora a fé A certeza daquilo que Esperamos E a prova das coisas Que não vimos Eu não estou vendo Mas estou esperando Eu estou crendo É Nós temos que crer Sem ver É verdade Eu estou vendo Que Deus vai atender A minha oração Aleluia Eu estou pedindo aqui Um milagre aqui Estou pedindo uma vitória Mas não estou vendo Mas não estou vendo ela Mas eu não preciso Vê-la Para acreditar Eu não preciso viver Para acreditar Eu creio que Deus Trará existência Aquilo que não existe Olha só Mateus capítulo 14 Versículo 31 Imediatamente Imediatamente Jesus Estendeu a mão E o segurou E disse Homem de pequena fé Por que você duvidou Esse momento aqui Irmãos Foi o momento Que Pedro Os discípulos Estavam no barco Do mar da Galileia E Jesus Veio caminhando Sobre as águas E eles Viram Jesus Caminhando sobre as águas E disseram É um fantasma Ficaram assustados E Jesus disse Não tema Sou eu Jesus Aí Pedro Foi o mundo Que disse Se és tu Mestre Manda-me Ter contigo Por cima da água Ele estava dizendo Andando como o Senhor Jesus disse Venha E ele começou A caminhar Sobre as águas Só que chegou Um momento Que ele deixou De olhar para Jesus E olhou para O mar turbulento Açoitado pela tempestade E quando ele Viu aquele mar turbulento Ele deixou De olhar para Jesus E afundou Quando ele Submergiu Quando ele afundou Ele fez a oração Mais curta da Bíblia Senhor socorre-me Aí foi na hora Que Jesus Imediatamente Jesus estendeu a mão Segurou Por que você duvidou? Homem de pequena fé Jesus estava dizendo Que todos nós Se tivermos Olhando para ele Com ele Em nosso coração Nada vai nos afundar Nada vai Nos tirar da presença dele Isso é muito importante Judas Capítulo 1 Só tem um Versículo 22 Ele disse Tenha compaixão Daqueles que duvidam Tenha compaixão Tenha dó Como a gente costuma dizer No popular Tenha dó Dos que duvidam Veja agora Que Deus Ele Fala para mim Para você hoje Que ele tem Ricas bênçãos Dos céus Para nossas vidas E nós precisamos Acreditar No poder Absoluto De Deus Para recebermos As bênçãos De Deus Vamos orar Vamos pedir a Deus Senhor Que ele realize Mesmo com a nossa fé Tão pequena Algo tão Extraordinário Como ele realizou Na vida De todos Igreja Ore conosco Dizendo Pai querido Deus amado Pai maravilhoso A Deus Nós somos Fraquinhos Indefesos Mas Pai Nós precisamos Tanto Da tua presença Precisamos Tanto Do teu olhar Misericordioso Olha para nós Deus E veja O quanto Nós precisamos Da tua mão Estendida Do teu olhar Cheio de compaixão E nos ajuda Pai Nos ajuda A caminhar Na tua presença A fazer a tua vontade Nos ajuda Pai A compreender Deus Que tu tens O poder Para realizar Tudo aquilo Que o Senhor Desejar Tudo Pai Tudo 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 Nada pode impedir O teu agir Deus Age a favor Do teu povo Pai Abençoa Senhor Nossas ovelhinhas Nossas moderadoras Moderadores Abençoa Poderosamente Senhor Nossos dizimistas Ofertantes Teus filhos E filhas Que com tanto amor No coração Trazem Suas ofertas E dizemos Para que esta obra Não pare Deus Para que esta obra Continue Meu Deus Nós pedimos Paisinho Que seja assim Que o Senhor Possa abençoar Poderosamente A cada um Que tem ajudado Esta obra Esta obra Os que tem votos E propósitos Os que amam Esta obra E até pedem Deus me ajude Eu quero ajudar Esta obra Abre as portas Pai E abençoa Poderosamente Em nome De Jesus Cristo É o que pedimos E já agradecemos Amém 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 papai Glória a Deus Hoje é a quarta Viu pastor Quarta profeta Quarta de consagração Quarta da consagração Hoje tem consagração Tem sim A partir das 16 horas A partir das 4 da tarde No tempo sério Da Pão da Vida Vem estar adorando Na liderança Da pastora Jossa Nete A consagração De hoje a tarde Daqui a pouco Tem o pastor Gabriel Batra Bom dia Jesus Depois eu e a pastora Ângelo Curtam no lar Meio dia O porcinho de Jacó Com a campanha Só vitória Só vitória Quatro horas da tarde Consagração E a noite Quarta profética Eita glória Vai ser dia de bênção Pedir mais uma vez Inscreva-se no canal Dê o seu like E compartilhe Nosso coraçãozinho Amor Cheio do amor De Jesus Cristo Por todos vocês Obrigado Beijo no coração Tenha um bom dia Na presença do Senhor É o colhido Feliz 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 Canta Canta Amar 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 A CIDADE NO BRASIL